A minha história aconteceu numa viagem ao sul da Alemanha com a minha esposa na década de 73. Quando regressávamos direitos a Ulm, eu seguia na autostrada, na pista da direita, atrás de um caminhão, um atrelado, de matrícula holandesa. E sem me aperceber, senti uma pancada na traseira do carro. E imediatamente o meu carro se virou e arrastou-se com o tejadilho pela estrada fora. Não percebi o que se passou e entretanto apareceu a polícia com um helicóptero. Transportaram a minha mulher de helicóptero para um hospital, porque ela tinha um ferimento no braço. Depois fui para a esquadra e fui interrogado pela polícia. Aí percebiam que eles estavam do lado do miúdo e que estavam a tirar as culpas do que sucedido para cima de mim, porque o miúdo dizia que eu ia aos estes da estrada. Aí resolvi chamar o Hadac e esclarecemos então a história toda. E o advogado do Hadac disse-me, se aquilo que você contou se passou, não tenho dúvidas nenhumas que nós somos os melhores especialistas em acidentes na Alemanha e, portanto, nós vamos resolver-lhe o problema. E assim foi. O Otmo Avacu do Alemão prova a minha inocência em tribunal, fundamentalmente porque o condutor holandês que conduzia o caminhão que ia à minha frente na autoestrada, chegou-se à conclusão que o condutor desse autocarro nunca me tinha visto na faixa da esquerda. Portanto, era prova evidente de que eu não tinha andado aos estes na autoestrada, como dizia o outro. Se não fosse o ACP, não sei como é que saía daquela errascada. Se não fosse o ACP, não sei como é que saía da esquerda.